Oi gente, Caio, estou eu com mais um vídeo para este canal. O negócio é o seguinte, no vlog de amanhã vai ter meu aniversário de 27 anos. No dia de hoje eu vou fazer um bolo, porque eu quero fazer o bolo. Se der ruim, pelo menos tem que ficar gostoso. Então gente, nesse vlog eu vou fazer junto com vocês o meu bolo. E aí você me pergunta, Elayne, que bolo você vai fazer? E aí eu te respondo. De mel, vai ser o bolo pão de mel. Vi receita na internet, nunca fiz, mas sempre tive vontade, porque o pão de mel é um dos meus doces favoritos. O bolo pão de mel vai ser o meu bolo favorito. Então eu quero fazer uma coisa que eu realmente gosto muito, 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 gente. E assim, a única coisa que quebrou minha dieta na época que eu estava focada foi o pão de mel. Então, capricha, Elayne, capricha, só tem um problema, gente. Ó, eu tô com os ingredientes aqui, ó, açúcar, açúcar mascavo. O bolo pão de mel é um bolo cheio de especiarias. Então tem açúcar mascavo, tem canela em pó, tem o mel, né? Tem o cravo em pó, gente. Vocês veem esse pacote aqui detonado, é porque o Jefferson não achou cravo em pó e eu tava tentando transformar sozinha. Então eu catei a faca, a ponta da faca, que pei, pei, pei. Não sei se deu certo, vamos ver daqui a pouco. Mas Elayne é da gambiarra, né? Uma coisa que eu não tenho, a única coisa que parece que eu não tenho é o bicarbonato de sódio. Então eu vou pesquisar na internet pra ver o que que o bicarbonato de sódio faz. Porque se o bicarbonato de sódio ter efeito de fermento, eu uso pó real. Aqui, gente, ó, fermento ou bicarbonato? É fundamental utilizar a quantidade correta e não substituir um pelo outro, já que uma receita é... Bixi, bixi, bixi. Como substituir o bicarbonato de sódio? Use o triplo da quantidade de fermento. Um dos substitutos mais fáceis para o bicarbonato de sódio é o fermento. Se você tiver o produto na dispensa, simplesmente adicione o triplo da quantidade da receita. Por exemplo, se pedir uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, adicione três colheres de sopa de fermento. Até lasqueira. Por que que eu não tenho bicarbonato, gente? Eu jurava que eu tinha, mas eu usei pra limpar a casa. Essa substituição pode acontecer em qualquer receita que peça o bicarbonato de sódio. Então, vamos pra receita. Opa! Tava esquecendo, esse daqui, ó, vai ser o recheio do nosso bolo pão de mel, só que não vai ser o leite condensado, vai ser o leite condensado cozido, que fica um doce de leite maravilhoso. Então, eu escolhi o moça, que é maravilhoso, e vou colocar pra cozinhar na panela de pressão. Bom, gente, eu vou colocar a caixinha de leite condensado pra cozinhar. Depois que pega a pressão, eu deixo cozinhar mais ou menos uns 20 minutos depois da pressão. E a quantidade de água que eu coloco é a quantidade suficiente pra cobrir a caixinha. E agora eu vou tampar e a gente vai fazer o nosso bolo. Essa panela minha aqui tá difícil pegar a pressão, então eu pego sempre um garfo, alguma coisa assim, faca, e boto aqui embaixo, gente. É gambiarra, eu sei, mas ela tá meio frouxa. Pra pegar a pressão, a gente vai ter que trocar a borracha, ter que trocar alguma coisa. Então, vamos lá, gente. A lista com todos os ingredientes vai estar aqui na descrição. A gente vai direto pro modo de preparo. Não vai batedeira nesse bolo, não vou usar batedeira. E a forma que eu vou usar vai ser a minha forma nova, que sai as laterais, ó. Bom, gente, a primeira coisa a se fazer é quebrar um ovo aqui. Vou tirar esse negocinho aqui do ovo. Depois, eu venho com uma xícara de leite. Depois, eu vou vir com o óleo. Primeiro os ingredientes líquidos. 60 ml de óleo. Depois, eu vou vir meia xícara de mel. Eu vou usar a mesma xícara que eu usei pra colocar o leite. Agora, eu vou vir com a colherzinha de café do cravo que eu fiz, gente. Esse cravo aqui foi eu que triturei. E tem exatamente uma colherzinha de café aqui. E aí, de canela, a mesma coisa. Eu amo canela, gente. Eu amo o cheiro de canela. Olha. Ai, maravilhoso. Meia xícara de açúcar normal, daquele branco mesmo. E meia xícara de açúcar mascavo, que é esse escurinho aqui. Agora, eu vou usar minhas habilidades e bater esse bolo. Na mão mesmo. Não tem necessidade de usar batedeira, gente. Até porque é pra sujar a batedeira, lavar a batedeira. Sendo que é bem facinho aqui, ó. É rapidinho. Já bate ele. Bom, gente. Agora eu vou adicionar duas xícaras de farinha de trigo. Vou misturar bem. Agora eu vou bater bem, só que eu vou usar a colher. Agora, gente. Igual no tempo que não tinha batedeira, eu vou usar a minha força. Porque antigamente, a mulherada não tinha academia. Mas, ó. Tinha os braços fortes. Porque batia o bolo na mão. Ó. Eu vou bater na mão, mas se você quiser, você pode usar a batedeira, tá? Pode dispensar e usar a batedeira. Nossa, gente. O cheiro da massa desse bolo é maravilhoso. Prontinho, gente. Olha isso aqui, ó. Parece até que foi a batedeira que bateu. Mas não, ó. Foi essa batedeira aqui. Uma coisa que as pessoas também faziam. Eu não sei se vocês fazem... Vocês fazem pão, gente? Nunca mais vi. Eu não tenho uma amiga que fala Nossa, amiga, eu vou assar um pão. A nossa geração não faz pão. A nossa geração não faz sabão. A nossa geração não bate na mão. Mas, assim. Conta pra mim aqui nos comentários se vocês ainda fazem pão. Porque eu acho que o pão hoje, a custo-benefício, acho que não compensa, né? Gasta muita coisa. Compensa você comprar no mercado. Bom, eu não sei também, né? Não faço pão. Mas é uma boa, gente. Vou me desafiar a fazer um pão. Nunca fiz. Mas, enfim. Agora vamos para o pó royal. Lá na receita é meia colher de bicarbonato. Então, aqui a gente vai usar uma colher e meia de pó royal. E vamos colocar só a peneirana ali em cima e dar uma misturadinha com a colher. Então, acabei a tampinha. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a tampinha do pó royal equivale a uma colher de sopa. Então, vai ser uma tampinha. Tudo bem que não estava muito cheia. Uma tampinha e meia, porque a primeira não estava muito cheia, gente. Olha só o desenho da colher aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Tem uma colherzinha aqui, ó. Tá vendo? É que equivale a uma colher de sopa. Agora eu vou dar uma mexidinha só para misturar o fermento no bolo, para ele crescer. E vou untar a nossa forma. Espera aí. Gente, agora essa forma vai para o forno. Vai assar por 30 minutos, mais ou menos. Tem que ficar olhando para fazer o teste do garfo. A 180 graus. Gente, resolvi trocar de forma, porque essa aqui começou a vazar nas laterais. Falei, o quê? Vai estragar meu bolo. Então, troquei. Bom, enquanto o nosso bolo laça, eu vou arrumar essa bagunça aqui, porque sempre que eu faço o bolo, vira isso aqui, ó. Uma bagunça. Gente, fui ali no banheiro e voltei, e o bolo tá fedendo queimado. Tô preocupada. Meu Deus. Gente, já o problema tá no meu forno, eu acho. Olha, eu boto tá baixo e tô rabo. O que eu faço? Meu Deus. E não tá foda. Só me pergunto aonde foi que eu errei. Gente, por que que meus bolo não dão certo? Fico indignada. Que raiva. Mas tá gostoso. Tá gostoso. Pelo menos o doce de leite tá gostoso. E eu não estraguei minha barra de chocolate pra fazer a ganache. Chateada, gente. Pega um pedacinho de bolo aqui. Fugo. Bolo ruim, torrado, queimado. E pega um pouquinho disso aqui. Gente, eu não fiz nada errado. Se você fizer em casa, vai dar certo. O problema é esse forno que tá desregulado. Eu não sei regular ele. Não sei, não sei, não sei. Ontem eu fiz uma lasanha e torrou também em cima. Aí eu diminuí a temperatura. Torrou do mesmo jeito. Então assim, eu devia ter assado no forno novo, né? No forno do meu fogão ali, ó. Me lasquei. O bolo era pra ter ficado bom. Oi, amor. Deixa eu te falar. Será que dá tempo de conseguir um bolo? Da mãe da Karen? Liga lá. Tipo assim, se você puder escolher o sabor, você escolhe aquele de nozes crocante com morango. Mas se não puder escolher o sabor, você vai falar, eu só tenho tal massa. Aí você tem que ficar com esse, porque deve ser bom também. Tá. Eu vou mandar o WhatsApp para a Karen. Tá bom, então. Me responde lá no WhatsApp. Tá. Você melhorou? Hum? Melhorei? Melhorei. Tô melhor. Nenê tá bem também. Beijo. Te amo. Tchau. Bom, gente. Agora eu vou fazer uma esfoliação na minha pele, porque olha isso aqui. Usei muita maquiagem essa semana, base. E quando eu uso base, mais delícia aqui, ó. Tá vendo? Aí vocês falam, né? E como você faz para recuperar a sua pele de pâncego? Açúcar. Exatamente. Açúcar é um pouquinho nada de água. Coloca umas gotinhas de água só. Eu esfolio a pele com açúcar. Deixo agindo por uns 10 minutos. Exatamente isso aqui, ó. Eu esfolio. Deixo uns 10 minutos na pele, gente. E depois eu coloco uma máscara, sabe? Algum tipo de máscara. Tô com a de ouro aqui ainda. A última. Acho que vai ser a última vez que eu vou usar. Porque eu já usei três vezes. Acho que não tem mais produto. E aí eu uso uma máscara de hidratação depois. Mas primeiro eu esfolio. O ingrediente principal, inclusive das espinhas, é o açúcar. Não mais nada. Dá para usar café também, mas eu... Normalmente, a realidade mesmo é que eu uso só açúcar. Aí eu venho aqui esfoliando. Mas em resumo, gente. Eu não sei o que acontece com meus bolos. Não é o primeiro que dá errado. Mas eu acho que a culpa é do meu forno. Eu tô meio desconfiada. Eu poderia desistir. Mas eu vou fazer outro bolo e vou usar o outro forno. Forno do fogão. Se der ruim, eu desisto da minha carreira de confeiteira. Apesar de eu ter muito talento. Gente, o meu talento é docinho, não é bolo. Não sei porquê. Bolo é muito difícil de fazer. Eu tenho que fazer um curso de bolo. Nem que seja para poder tomar vergonha na minha cara e saber o básico. Mas enfim, gente. Querem saber se eu vou conseguir ou não o bolo dos meus sonhos? Quer saber o que é o meu presente que o Jefferson comprou que está lá na sala há dias? E a gente está tentando adivinhar? Volte aqui amanhã. E para lembrar vocês que neste dia que este vlog está no ar, 10 de março, todos os meus cursos estão por 27 reais. Olha só. Eu completo 27 anos e meus cursos só no dia do meu aniversário vai estar por 27 reais. Depois volta tudo ao normal. Então se você quiser adquirir algum dos meus infoprodutos ou os três, o link vai estar aqui na descrição deste vídeo. E eu vou terminar pedindo para você não sair daqui sem clicar em gostei, se inscrever aqui no canal, ir lá no Instagram e me parabenizar. Porque a essa hora eu já devo ter postado uma foto linda, maravilhosa, para receber o seu parabéns. Gosto de ser bajulada no meu aniversário. Então não esqueça de ir lá me bajular. Fiquem com Deus. Tchau! Fiquem com Deus.